E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. Desculpa a demora, galera. Acho que foi meio demorado pra postar, eu sei. Bom, o vídeo de agora é um pedido do MHrap, mano. Ele pediu, tem um tempo já, não lembro quanto tempo tem, mas ele pediu e ele comentou bem assim. Reage, rap do Ben e Nagato, Os Seis Caminhos, Naruto Shippuden, FT Darui, MHrap. Bom, vamos ver como é que foi esse rap. Eu acho que eu não cheguei a assistir nenhum vídeo do MHrap, então é uma coisa meio nova no canal. E eu vou ver se, né, a gente continua com ele aí. E aí, já tem muitos inscritos, se não me engano tem 30 mil, 30 é alguma coisa. Vamos assistir. Play! Vamos lá, hein. O beat já é da hora. E o bicho é elétrico, né, mano? A luz largada lá. A luz é com o mundo da hora. O que nomeamos de vida? Do lado sombrio dos ninjas, a junção de auditor. Buscando traçar nossas leis pelo medo e o terror. Ninjas de rank S buscam a verdadeira dor. Operando pela sombra, servos de puro rancor. País da chuva, chora sangue em busca de um amanhã. A carnificina gerou vida através de um renegão. A morte de Arrigo, começo da guerra. Onde a esperança e paz tiveram momentos de trégua. Não há como parar todo o conceito desses seis. O mundo verá a luz. Gia Tensei. Tem que falar essa barra, velho. O traje negro estampa a morte junto de seus ideais. Por trás do país da chuva, nuvem vermelha. Aura, chumada. Não adianta que lutem. Não temos piedade, nem pensem em compaixão. Sofrerão como sofrir, essa é a solução. Só assim entenderão o conceito da vida. O caminho da justiça carrega uma forma sombria. Qual a definição de bem? Qual caminho devo seguir? Não cairemos pra ninguém. Só nós podemos conseguir. Me pergunte do que sou feito. A resposta não é amor. A verdadeira definição É que qualquer caminho leva a dor. Deva é o caminho que manipula a atração. Sua morte é só questão de um levantar de mão. Mas o que faz destacado é a força da repulsão. Brutalmente destrutivo, sem chance de reação. A churra é o caminho, meio roubo ou meio mano. Mas se você não retalto no seu corpo mecânico. Não costume errar o alvo, mirando com perfeição. Se acertado por ele, nem chance tende pro caixão. O humano é o caminho que pode ler sua mente. Acima da verdade é o fim que está sempre à frente. E como o Shinigami, sua vida é retirada. Tela insana habilidade de ser sugador de alma. Animal é o caminho perito em evocação. Se você não retalto em evocação. Sua limita são barreiras para a sua criação. Forte como os Jinchurik, esferas devastadoras. Quando o monstro sai da jaula, mata sem fazer escolha. Preta é o caminho que controla a absorção. Seu chakra acaba antes de uma posição de mão. Nenhuma forma de chakra pode fazer efeito. Tente lutar mano a mano e morra do mesmo jeito. Caraca pode invocar e controlar o rei do inferno. Subestime seu poder e queime no fogo eterno. Já foram os cinco né. Como foi o sete? O tempo da dor. Shinra Tensei. Estou muito pesado velho. A resposta não é amor. A verdadeira definição É que qualquer caminho leva a dor. Mano. Mano. Ficou muito, muito pesado. Ficou. Mano. Chego a comparar. Porque tipo. Dentro do TK que explodiu agora. Vocês estão ligados né. Vários canais de reação fizeram a reação dele. Incluindo o React Brasil. É que fez do Pain mano. Que foi um vídeo do TK. Acho que um dos que ele se superou. Ficou muito bom. Agora mano. Parabéns. Eu não tinha visto o teu. Não sei nem quando é que foi postado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah não. Foi postado agora também né mano. Só que eu acho que merece mais visualizações cara. 19 mil tá muito pouco velho. Merece muito mais mano. Galera. Galera. Se vocês não. Tem um amigo que não assistiu ainda. Clica no link aqui. Depois você mostra pra ele. Porque ficou muito pesado mesmo. Comenta aí embaixo. O que você achou desse rap mano. Porque mano. Eu sinceramente. Eu achei muito bom. Eu curti muito. Tanto a base. Quanto a letra. Quanto a voz. Ficou muito da hora. Se bem que o bicho tem que subir um pouquinho eu acho né. Não sei. Não sei. Eu não entendo disso. Eu não entendo. Só curto muito. Parabéns pelo trampo. Eu espero que você tenha gostado da minha reação. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 E aí